Tudo é um, tudo é exato, tudo é infinitamente quatro. Como as luas, como as estações, como os elementos, como as gerações, como os quatro pontos cardeais, como as quatro pontas de uma cruz, como os quatro evangelhos de Jesus. Como a quadratura do sol que banha os quatro membros do meu corpo, em cada quadrante adivinha o outro. Como a quadratura do sol que banha os quatro cantos desse mundo torto. Em cada quadrante adivinha o outro. Em cada quadrante adivinha que tudo é um, tudo é exato, tudo é infinitamente quatro. Um, tudo é exato. Amém.